O renomado teólogo evangélico, escritor e conferencista Daniel Mastral foi encontrado sem vida no quintal de sua residência neste último domingo, dia 4. A polícia civil investiga o caso e não descarta a possibilidade de um suicídio. Mastral ganhou fama na literatura com a trilogia Filho do Fogo, expôs ao mundo sua chocante transição do satanismo ao cristianismo, testemunhando experiências sombrias e a terrível decisão de renunciar ao sacrifício humano. A vida de Daniel Mastral já havia sido marcada por tragédias devastadoras. Em 2018, seu filho, Mikael, de apenas 15 anos, tirou a própria vida após uma dura e longa batalha contra a depressão. Em 2021, a dor se repetiu com a morte súbita de sua esposa, Isabela Mastral, vítima de um infarto fulminante. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida CVV oferece suporte emocional 24 horas por dia e trabalha na prevenção do suicídio. Para buscar ajuda, ligue para o número 188 ou acesse o site cvvv.org.br.